Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha. Aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertar a interrogação. Vem aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net. Pessoal, é o seguinte. Tô hoje aqui com 1.500 dólares, 1.500 do bônus, bônus points, código pombo ativo, lembrando. E, pessoal, hoje vamos aí abrir muitas caixinhas. Tô enviando os brindes aí, cara. Brindes menores e brindes maiores. Eu tô tendo que terminar os vídeos aqui. Eu tinha uns vídeos atrasados pra poder tá tirando, beleza? Tô esperando aí, vai cair aí a parte de cripto e a parte de skins aí pra tá enviando os brindes maiores. Então, dê uma atrasadinha de uma semana aí e eu vou enviar bônus aí pra quem tá atrasou, beleza? Os restantes estão sendo entregues aí normais. Tô pegando pela lista. Cara, 1.500 bônus points. Vamos aí, maratona. Vídeo bem rápido. Vamos abrir aqui. Zayu. 10 Zayu. Só vai. Zayu, não é, né? Zuyu. Zoyou. Zayi. Vamos ver aqui o que vem. M41S. Eu como tanto de jungle. 1.500 dólares. Mano do céu. GG. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo, pessoal. Acabou o vídeo. Carai, velho. E o Zayu deu um M4 de 1.500 dólares pra gente, cara. Mano do céu. Essa daí é top. Cara, nunca tinha ganhado essa daqui. Caixinha do Zayu top. Ó, tem mais 5. Bora lá, cara. Tem mais uma ainda. Tem mais 6. Caixinha do Zayu top. Vamos ver. Faca, faca. Blood the water. Faca! Meu Deus, olha essa caixa, velho. 730. Meu Deus, tamo muito no profit, velho. Olha a caixa do Zayu, velho. Vamos aqui. Só falta uma coisa top de novo, na última. Mano, tamo com 1.500 dólares. Pô, a Medusa já pensou? 10 dólares? Quanto que tá? 8? 17. É bom de Red, pô. Mano, temos 2.300 dólares, cara. Caixinha do Zayu. Deu um profit pra gente em cima do bônus. Dobrou, cara. Se você deposita 1.000, você teria ele em 1.400. 1.500, dobrou o nosso saldo, cara. Mano, insano demais. 2.300. Vamos ver. Não dá pra gente chegar nos 4.000, cara. Mano, bora 10 de Bitcoin. Não quero nem saber. 1.090. Isso daqui é loucura. Isso daqui a gente pode perder. Não perdeu o profit, não. Mas a gente pode perder esse 1.500 dólares aqui. Arrisquei tudo. Só vai. O certo seria não arriscar tudo. Mas vamos lá. 1.100. 100. Cara, 500. Cara, se a gente tirar 1.000, a gente perde o bônus ali. E estamos no profit ainda, cara. Vamos ver. 500. Teria que tirar 500 agora. Uma faquinha. Outra talon. Vamos fazer o kit talon aí. Opa, vai ser quase. Bum. 219. Cara, tem 80 pra fazer 300. Aonde, velho? Peterborne. É a caixinha nova do Alumaz. Que não abriu essa caixa ainda. Vamos ver. Vamos ver. Living Core. Monte Fuji. Hum, achei que ela era cara. 33. Contratão com ela? A D3 up. Vamos ver. 33. Pode vir 8 a 135. E veio 23. Cara, hoje a gente tá com sorte. Vai que tá barata a caixa. Semana aí de 21%, 5 dias. Social Networks. Vai que, né, velho? Vai que vem, né? É, não foi dessa vez, mas... Cara, basicamente é isso. Cara, vamos parar por aqui, pessoal. Na moral, cara, muito profit. Tá bom que a gente perdeu um pouco ali, arriscando a Bitcoin, mas é 3.000 dólares. Começamos com 1.500, mais 1.500 bônus points. Dobram, mas 1.100 seria triplicamos aí, basicamente. O saldo aí, usando o bônus, cara. Bônus points, cara, nunca dá bom. Hoje foi insano. Uma Talon, aqui, cara. 0,009. E uma M4 de 1.500 dólares, que tem 0,005, cara. Cara, daqui é menos de, sei lá, um décimo de 1%, cara. Juntando as duas, vamos dar dois décimos de 1% e a gente ganhou, cara. Mano, insano demais. Profitão no CSGO.net hoje, cara. É isso. Caixinha do Zuyu. Deu muito profit pra gente, que seria do Zayu, né? É isso, então. Valeu, falou, foi. Boa sorte pra quem achou os códigos aí. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora, do começo aqui, até o final aí. Do final desse ano, até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então, sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra você. E aí E aí E aí Tchau, tchau.